Atenção, radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 12 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia, mais segurança nas escolas. O governo vai apurar a responsabilidade de empresas de tecnologia na disseminação de ameaças na internet. Natália Kozlik. As plataformas também devem compartilhar dados de usuários com registro de práticas ilegais para facilitar a investigação policial. E estados e prefeituras podem enviar projetos para acessar 150 milhões de reais do Programa Nacional de Segurança nas escolas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O presidente Lula já está na China. Na visita oficial estão previstas assinaturas de mais de 20 acordos com o principal parceiro comercial do Brasil. Preocupado com suas compras online? O Ministério da Fazenda esclarece que tudo continua igual para quem compra e vende legalmente pela internet. Na série de entrevistas sobre os 100 dias de governo, vamos falar sobre obras em rodovias e ferrovias com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Com dimensões continentais, o Brasil é interligado por rodovias e ferrovias por onde passam as riquezas produzidas pelo país. E cabe ao Ministério dos Transportes cuidar de toda essa estrutura. E nós vamos conversar aqui no estúdio com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que vai detalhar as principais ações adotadas no setor nos primeiros 100 dias de governo. Oi, ministro. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Que prazer estar aqui com vocês. Ministro, nos primeiros 100 dias, o governo recuperou mais de 2 mil quilômetros de rodovias federais. Como é que foi possível alcançar esse resultado? Olha, com a chegada do presidente Lula, Mariana, nós, ainda na transição, conseguimos aprovar uma PEC. A PEC da transição, como foi chamada, ela viabilizou o incremento de novos recursos para potencializar o investimento público no Brasil. Só no Ministério dos Transportes, pra que vocês possam tomar conhecimento e aqueles que nos ouvem no Brasil inteiro, nós ampliamos os recursos do Ministério do Investimento da ordem de 5,5 bilhões por ano para aproximadamente 22 bilhões de reais. E isso está se transformando a cada dia em novas obras, na retomada de mais de mil contratos que estavam ou paralisados ou andando com a necessidade de recursos aquém das necessidades do cronograma físico financeiro das obras. Isso permitiu a retomada de obras, avanços de duplicações, de reconstruções de rodovia e ao longo desse ano, sobretudo agora, com o final do período de chuvas mais intensas no Brasil, que acaba agora no mês de abril, a gente vai avançar ainda mais. Enquanto nos primeiros 100 dias do ano passado o Brasil investiu apenas 800 milhões de reais, nesses primeiros 100 dias investimos 3 bilhões e 300 e estamos acelerando o passo para investir 22 bilhões esse ano. Com a chegada do presidente Lula, nós recuperamos a capacidade de investimento do Brasil e isso vai significar melhoria na infraestrutura para as pessoas. Vai significar conectar Estados, cidadãos, garantir mais segurança, facilitar o escoamento da produção, o que é exatamente o que o povo brasileiro espera de nós e precisa. Nessa recuperação dos primeiros 2 mil quilômetros de rodovias federais, qual foi a prioridade? São rodovias que estavam paradas, com obras paradas, ministro? A retomada das obras paralisadas foi prioridade. O escoamento da safra agrícola nos primeiros três meses foi a segunda prioridade do plano de 100 dias, salvar vidas também, entre as cinco necessidades principais elencadas. Além disso, nós elencamos a estruturação de projetos para a atração do capital privado, as parcerias público-privadas, recursos aplicados para a gente facilitar a atração do capital privado. Então, essas foram as estratégias principais para esses primeiros 100 dias de governo e eu acredito que agora, ao longo do ano, nós vamos intensificar ainda mais os trabalhos. E quais entregas o senhor destacaria, então, nesse período dos primeiros 100 dias, principalmente as que eram mais esperadas pela população? Olha, muitas entregas foram feitas, mas obras de infraestrutura são obras grandes, obras com cronogramas de quatro, cinco anos, mas ao longo desse ano nós teremos a entrega do contorno de Florianópolis, a ponte de Xambioá, que é na divisa do Pará com o Tocantins. Nós temos muitas entregas na duplicação da BR-101 do Nordeste, a duplicação da BR-116, o contorno de Feira de Santana, uma obra muito importante no interior da Bahia, obras no estado do Rio Grande do Sul, como a duplicação da BR-116, a recuperação da ponte de Uruguaiana, que entregamos na semana passada. Foram muitas obras entregues e todas as obras retomadas ou intensificadas com os novos recursos. Não há mais contrato paralisado por falta de recursos no Brasil. Isso o presidente falou na campanha e está fazendo no governo. Ministro, estão previstas no orçamento obras de duplicação e de reconstrução? Estão previstas muitas obras de duplicação, inclusive eu levei recentemente o presidente Lula com muito prazer lá no estado de Sergipe, na cidade de Maruim, por onde está passando a duplicação da BR-101, que foi retomada. É uma obra muito importante. Agora estamos já com 10 quilômetros de duplicação para entregar. A BR-116 no Rio Grande do Sul, temos 15 quilômetros prontos também de duplicação. Vamos entregar nos próximos dias todas as obras reiniciadas agora no governo do presidente Lula. Estamos, assim, avançando no contorno de Florianópolis, como disse. Hoje, mesmo aqui em Cristalina, lançamos obras novas de duplicação de rodovia, de construção de viadutos, tanto com recursos públicos quanto em concessão. É muito bom ver esse clima no Brasil. O clima de retomada de obras, de nova esperança, de ânimo novo. Vocês não imaginam, Mariana e Luciano, como está o Ministério dos Transportes. Todos os governadores do Brasil, prefeitos, lideranças políticas, com as esperanças renovadas para a gente ver obras que se arrastavam há anos por conta da baixa capacidade de investimento que o Brasil teve nos últimos anos, voltarem a ter esperança que o Brasil agora vai entregar as obras dentro do cronograma. E é por isso que eu tenho me esforçado bastante, porque eu sei que o cidadão está reclamando na ponta da qualidade das rodovias. Nós pegamos o Brasil, agora, a volta do presidente Lula, a presidência da República, pegou o Brasil com o pior estado de rodovias dos últimos anos, dos últimos tempos aqui no Brasil. Nós temos 66% das rodovias, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, consideradas ruins, péssimas ou com algum tipo de problema. É esse desafio que nós estamos enfrentando e estamos enfrentando com altivez. Esse ano, pela primeira vez, nos últimos 10, as rodovias brasileiras vão parar de piorar e vão passar a melhorar. E a gente vai trabalhar duro para nos próximos anos. E, se Deus quiser, em dois anos, nós já não teremos rodovias ruins ou péssimas no Brasil e caminhando para avançar a qualidade da infraestrutura, para o Brasil ganhar competitividade, facilitar a geração de emprego e a infraestrutura nacional ajudar a retomada econômica que o Brasil precisa. Agora, ministro, essa situação que o senhor mencionou aí de rodovias em mau estado prejudica muito a questão do fluxo da safra brasileira que escoa justamente pelas rodovias. O que está sendo feito aí, nesse sentido aí, de escoamento da safra? Prejudica muito a safra. Por isso, uma das vertentes do Plano de 100 Dias foi investimentos que facilitassem a safra. Graças a Deus, nesses primeiros três meses, nós já escoamos 95% da safra agrícola do Brasil Central, que é o maior produtor de grãos do país hoje. Isso foi muito importante. E não só a safra. Estrada ruim prejudica a segurança, atrasa o cidadão, dificulta a saúde, a educação, aumenta o custo do Brasil, tira a nossa competitividade internacional. Por isso, é tão importante investir em rodovias para conectar pessoas, integrar o Brasil regionalmente, aproximar o país dos nossos vizinhos internacionais, que é uma recomendação do presidente Lula, que agora está na China, representando o país, retomando o protagonismo internacional. Mas ele solicitou que os ministros fortaleçam a relação com os nossos vizinhos. Eu ontem mesmo tive uma audiência por videoconferência com o ministro uruguaio. Vamos construir uma nova ponte no Jaguarão, ligando o Rio Grande do Sul ao Uruguai. Entregamos uma nova ponte, uma ponte recuperada com a Argentina. Iniciamos a construção de uma nova em Ibicui, na divisa também do Brasil com a Argentina. Estamos construindo a ponte de Porto Xavier. Ou seja, o Brasil retomando o seu protagonismo internacional mundialmente. E a sua liderança regional na América do Sul, com a chegada do presidente Lula à presidência da República, o que é fundamental para que a gente crie um ambiente propício para a vinda de investimentos para o país e a retomada da nossa economia. Ministro, falamos de rodovia. Vamos falar, temos um minuto ainda de entrevista, de tempo, né? Vamos falar um pouquinho de ferrovia. Quais foram os principais desafios nesses primeiros meses de governo em termos de ferrovias? Olha, ferrovia é fundamental. A gente criou a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário. Pela primeira vez o Brasil vai ter uma área para cuidar só de ferrovia. A gente espera ampliar a participação do modo ferroviário no transporte de cargas do Brasil. Hoje a gente transporta apenas 17% por ferrovias e queremos elevar isso para 40% até 2035. Para isso temos que intensificar investimentos públicos e atrair mais investimentos privados. Temos duas ferrovias em obra e em andamento agora são muito importantes. A Fiol, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, e a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste no Brasil Central. Temos a Transnordestina. Estamos terminando a Norte-Sul no trecho de Goiás. Pela primeira vez uma locomotiva vai sair do Arco Norte e chegar ao Porto de Santos, cruzando todo o Brasil. Isso é um passo muito importante. E temos outros projetos importantes, como a ferrogrão, a renovação da FCA, que são ferrovias muito importantes para o desenvolvimento nacional, e a conexão do Brasil ferroviário. Muito bem. Nós conversamos com o Ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Queria aproveitar para mandar um abraço ao povo brasileiro e em especial aos alagoanos, que certamente estão nos ouvindo. Esta semana, a Voz do Brasil apresenta uma série de reportagens especiais sobre as ações dos primeiros 100 dias de governo. Hoje vamos falar sobre as medidas econômicas, sendo a principal delas a que estabelece novas regras para controle das contas públicas. A principal medida da equipe econômica nos primeiros 100 dias de governo foram as novas regras para controle das contas públicas, chamadas de arcabouço fiscal, lançadas no dia 30 de março. A proposta, que vai substituir o chamado teto de gastos, prevê que as despesas só possam crescer se houver também o crescimento das receitas. Estabelece uma trava para que, em caso de aumento forte das receitas, o crescimento das despesas seja limitado para garantir que seja feita uma poupança. Já se houver queda acentuada da entrada de recursos para o governo, um mínimo de gastos fica preservado para investimentos, as chamadas medidas anticíclicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a nova regra fiscal. Eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o Brasil conseguirá, com a nova regra fiscal, diminuir as despesas e, ao mesmo tempo, ter qualidade do gasto para políticas públicas. A Constituição é muito clara. Nós precisamos ter regras fiscais sustentáveis, ao mesmo tempo em que nós temos uma demanda e um pedido do Presidente da República mais do que justo. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre. Nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Ainda nos primeiros 100 dias, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público fechou acordo com entidades representativas dos servidores do Poder Executivo Federal para reajuste linear de 9%. A categoria estava sem aumento salarial desde janeiro de 2017, segundo Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Ele afirmou que o resultado das negociações foi satisfatório e rápido. Mas os 9% e os R$ 200 a mais no auxílio da alimentação já dá para dar um alívio, já que foi uma campanha salarial emergencial e assim, em tempo recorde e começamos praticamente em fevereiro e já em menos de 60 dias nós conseguimos fechar. Outra novidade do início do governo foi a redução do limite de juros para empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Após ouvir o setor financeiro, o governo chegou a uma proposta e o Conselho da Previdência Social fixou o teto de juros para o crédito com desconto em folha de pagamento em 1,97% ao mês. A queda da taxa vai ajudar aposentados como a dona Irassema, que não consegue quitar os empréstimos anteriores por causa dos juros. Já fiz vários empréstimos consignados e aí eu fazia possibilidade, eu já financiava e os juros eram altíssimos, né? Não consegui quitar nenhum. Eu espero que agora com essa baixa de juros que foi para 1,97% que dê para eu pelo menos quitar algum... No último dia de fevereiro, o governo anunciou também uma nova política para os impostos dos combustíveis. As alíquotas de PIS e COFINS tinham sido zeradas em 2022 para gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha, com previsão de retornarem aos valores normais em março deste ano. O Ministério da Economia determinou, então, uma alíquota menor para esses dois impostos, mas que o impacto ao consumidor final nas bombas fosse menor. Para compensar a perda na arrecadação prevista, o governo aumentou o imposto sobre exportação do petróleo cru, vendido pela Petrobras a outros países. E para alcançar a meta de reduzir o déficit fiscal do país, o governo lançou o programa Litígio Zero, que oferece a oportunidade de o contribuinte quitar dívidas com a Receita Federal com condições especiais. Pessoas físicas, micro, pequenas e grandes empresas têm benefícios de acordo com faixas de endividamento e a capacidade de pagamento. Em troca, devem desistir de ações sobre essas dívidas que estejam na Justiça. Reportagem Lorena Pacheco O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na China. Na viagem oficial, Lula vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. A programação inclui também a assinatura de mais de 20 acordos com o principal parceiro comercial do Brasil. Vamos saber mais sobre a visita do presidente Lula na reportagem de Márcia Fernandes. Além das reuniões com o presidente chinês, o objetivo é fechar cerca de 20 acordos em temas como agricultura, meio ambiente, energia limpa, ciência e tecnologia e combate à fome. Um embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico no Ministério das Relações Exteriores, fala sobre a visita. Tem como objetivo o aprofundamento da parceria estratégica global. Brasil e China têm desde 2012, são dois grandes países em desenvolvimento. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A corrente de comércio entre os dois países se expandiu na última década. Em 2001, as trocas comerciais movimentaram cerca de 3 bilhões de dólares. Em 2022, os países movimentaram juntos um recorde de 150 bilhões de dólares. Além de fortalecer o comércio, a visita deve ajudar o Brasil a se posicionar como mediador internacional. É o que defende o professor e pesquisador de relações internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, Bruno Andler. Vinculando-se a China e a Índia, a voz do Brasil tende a ecoar ainda mais. E aí, nesse caso, em termos diplomáticos, se o Brasil se torna um dos protagonistas da resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, há uma chance muito grande de pautas como a reforma do Conselho de Segurança, o assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, voltar. Os dois países também têm mantido diálogo por meio de grupos como o BRICS, formado por países emergentes em desenvolvimento econômico. Além de Brasil e China, participam ainda Rússia, Índia e África do Sul. Reportagem, Márcia Fernandes. Retomar obras paralisadas e dar andamento aos projetos de infraestrutura no país estão entre as prioridades do governo. Segundo o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o governo quer fortalecer as parcerias com a iniciativa privada para garantir os investimentos. O assunto foi o tema de um fórum com empresários do setor de infraestrutura do país. Com mais de 16 mil obras paralisadas e demandas por novos investimentos, o governo brasileiro vai priorizar parcerias com a iniciativa privada para retomar os projetos de melhoria em infraestrutura. Como explica o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Gera muito emprego em você construir essa boa infraestrutura. Ela exige investimento público e privado. PPPs, concessões, trazer investimento privado, o governo dá garantia. Para isso, está em fase de conclusão de diagnóstico das necessidades de infraestrutura, o programa que vai orientar a retomada e conclusão de obras no Brasil. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse programa vai ser lançado até o fim de maio. Para concluir as obras que ainda não terminaram, a Casa Civil da Presidência da República tem dialogado com os municípios e governos estaduais. A plataforma Mãos à Obra, lançada em março, já tem dados atualizados de empreendimentos interrompidos de metade dos municípios brasileiros. Para poder disponibilizar os recursos necessários, o governo pretende apresentar uma medida provisória após a viagem do presidente Lula à China. Como detalha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Prevê a atualização dos valores dessas obras e imediatamente reiniciá-las. E queremos, na sua grande maioria, vê-las concluídas ainda este ano, porque são creches, escolas, unidades de saúde, UPAs, que precisam atender a população. Geraldo Alckmin e Rui Costa participaram da abertura do Fórum de Debates da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, que reúne empresários do setor de todo o país. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. Uma portaria para regular os serviços de empresas de tecnologia no que se refere à prevenção de violência nas escolas. E um edital com R$ 150 milhões para ações de prevenção e repressão a crimes. Mais duas medidas adotadas pelo governo em resposta aos recentes casos de violência em escolas. Uma criança vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas. Foi o que afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em relação ao diálogo com empresas de tecnologia para a prevenção da violência nas escolas. Ele anunciou a publicação de uma portaria nesta quarta-feira com medidas práticas para a regulação do serviço. Entre as determinações, a Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar processos administrativos para apurar responsabilidade de cada empresa no caso de violação do dever de segurança em relação aos conteúdos veiculados. A Senacom vai requisitar das plataformas relatórios sobre as medidas que eles estão adotando ou adotarão sobre medidas proativas, ou seja, não basta dizer que está aberto a receber as solicitações da polícia ou do Poder Judiciário. Dois, como eles estão atendendo as requisições das autoridades competentes e três, quais são os protocolos que eles estão editando em face dessa situação de crise vivenciada no território nacional. As plataformas também devem compartilhar dados de usuários com registro de práticas ilegais para facilitar a investigação policial e atuar para impedir a multiplicação de perfis propagadores de conteúdo com apologia a crimes contra escolas. As sanções vão desde multas de até 12 milhões de reais à suspensão da atividade. Ainda nesta quarta-feira, foi publicado um edital com 150 milhões de reais para financiar projetos estaduais e municipais relacionados à prevenção de crimes e violência no contexto escolar. As propostas podem ser enviadas a partir de quinta-feira, 13 de abril. Reportagem, Natália Koslick. O Ministério da Fazenda esclarece que não fez alterações na tributação de compras feitas no exterior pela internet. Segundo a notícia falsa que vem circulando na internet, o governo teria acabado com uma isenção tributária para compras online que custassem até 50 dólares. Mas, de acordo com o Ministério da Fazenda, essa isenção nunca existiu para empresas e nada muda para quem compra na internet. No entanto, a fiscalização sobre a cobrança do imposto que já existia será reforçada. A partir de agora, o exportador vai ter que prestar declaração antecipada com dados do exportador e de quem compra, além do produto. Com isso, a liberação das encomendas na aduana deve ser agilizada. No caso das pessoas físicas que enviam produtos diretamente para pessoas físicas, a isenção tributária para valores de até 50 dólares existe e está mantida. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o aumento da fiscalização vai impedir que empresas se façam passar por pessoas físicas para fugir do pagamento dos impostos. Várias empresas têm utilizado um expediente para enviar remessas de produtos como se fossem não vendas, mas sim remessas de pessoa física para pessoa física e burlar a legislação para enviar esses produtos. Então, o que está sendo feito pela Receita Federal agora é uma fiscalização para cumprir a lei e garantir que seja feita essa venda da forma correta. O aumento da fiscalização sobre a importação de produtos tem o objetivo de favorecer as empresas brasileiras que vendem internamente no país e atestar a qualidade dos produtos vendidos para brasileiros. Reportagem, Eduardo Biagini. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. 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 Obrigado.